No vídeo de hoje serão apresentadas algumas fotos que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Caso você não se sinta à vontade, peço que pare aqui e não assista esse vídeo. Em 29 de setembro de 1988, o corpo de um homem teria sido encontrado às margens da represa de Guarapiranga e São Paulo, com estranhas mutilações. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer um pouco sobre esse estranho caso. A princípio, esta morte foi tratada pelas autoridades da época como um caso como tantos outros, sem nada de especial, e a sua investigação ocorreu normalmente. A vítima teria sido encontrada no dia 29 de setembro de 1988, às margens da represa de Guarapiranga, próxima à cidade de São Paulo. O corpo era do sexo masculino, branco, aparentando 40 anos, trajando apenas cueca e apresentando deformações por todo o seu corpo e rosto. Entretanto, não havia no mesmo sinais de violência. Este caso não chamou atenção até o ano de 1993, quando entra em cena a investigadora Encarnacion Zapata Garcia. Encarnacion Zapata Garcia, uma espanhola radicada em São Paulo, começou a nofologia como tradutora voluntária para a revista UFO, e se tornou uma investigadora do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, quando tomou conhecimento das estranhas fotografias de um cadáver encontrado na represa de Guarapiranga, por intermédio de um conceituado médico paulista e também colaborador da revista UFO, o Dr. Rubens Góes, que as conseguiu como parente que trabalhava para o governo de São Paulo. Intrigada com as fotografias, Encarnacion resolveu ir atrás da história por trás das fotos, contatando as pessoas certas em vários órgãos oficiais paulistas, que inexplicávelmente apoiaram a sua investigação. Durante a apuração dos fatos, Encarnacion entrevistou dezenas de médicos legistas, policiais com dezenas de anos de experiência e uma infinidade de pessoas, até ouvir das mesmas, com alguma variação entre si, declarações de que o que ocorreu a vítima achada na represa de Guarapiranga, não era coisa desse mundo. Médicos legistas com mais de mil autópsias em seu currículo, declararam nunca terem visto marcas como as que o cadáver apresentava, e que os furos em seu corpo não eram de bala, facas, ou quaisquer outros objetos conhecidos. Policiais com mais de 20 anos de carreira, disseram que já viram de tudo em matéria de crime, mas nada como o que foi visto no cadáver de Guarapiranga. Encarnacion, depois da sua apuração, chegou à conclusão que as marcas e cortes do cadáver de Guarapiranga, eram idênticas às verificadas em casos de mutilações de gado, por extraterrestres nos Estados Unidos e Canadá. Ela conseguiu ter acesso ao processo do cadáver, e nele descobriu vários estranhos dados que a deixaram ainda mais perplexa. Ao analisar os laudos contidos nele, ela descobriu que a face do cadáver foi em grande parte removida por meio de um objeto cortante, e que pelo corpo ainda se encontrar flácido, o homem havia morrido há poucas horas. Seus globos oculares, parte do seu ouvido esquerdo, e a língua foram arrancados. As regiões axilares direita e esquerda apresentavam furos com um diâmetro de 4 cm, onde houve o esvaziamento de partes moles. Houve também extirpação da cicatriz umbilical, encontrando-se um orifício circular no local, com aproximadamente 3 cm. O abdômen encontrava-se bastante rebaixado, como se estivesse em as vísceras. Encontrou-se uma incisão oval próxima à vileira esquerda da vítima, e houve a remoção da bolsa escrotal. Próxima desta, no períneo, região entre o órgão sexual e o ânus, havia também uma incisão ampla ovalada, possivelmente feita na tentativa de remoção do pênis. O orifício anal também foi removido com uma ampla incisão de aproximadamente 15 x 8 cm, e nos pés, entre os segundo e terceiro dedos, havia uma perfuração de 2 cm. Após tomar conhecimento de todas essas evidências, a encarnação estava definitivamente convencida que o cadáver da represa de Guarapiranga havia sido vítima de alguma cruel e fatal... experiência feita por seres extraterrenos. Em setembro de 1993, a revista UFO, no seu número 25, publica uma matéria escrita pela própria encarnação, onde ela expõe com detalhes toda a sua pesquisa, e o que a levou a crer que se tratava de uma ocorrência causada por seres extraterrenos. Este seria o primeiro e único caso ocorrido nessas circunstâncias no mundo. Alguns anos após a publicação da matéria de encarnação, houve uma onda de ocorrências atribuídas aos chupacabras, fazendo com que o caso do cadáver da represa de Guarapiranga viesse a tomar novamente por matérias publicadas nos jornais paulistas, notícias populares e diário do povo. Alguns casos ocorridos aqui mesmo no Brasil se assemelham ao ocorrido na represa de Guarapiranga. Um deles envolveu a agricultor Olívio Corrêa da cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Em julho de 1995, Olívio, que tinha problemas mentais, bebeu muito, e ao retornar para casa, desmaiou no meio da mata. Quando acordou, estavam sem os dois globos oculares. A polícia ao investigar o caso, considerou a possibilidade do agricultor ter sido atacado por UBUS, por alguma quadrilha de roubo de órgãos, ou mesmo ter sido vítima de rituais de magia negra. Alguns jornalistas, se aproveitando do inusitado caso, publicaram que extraterrenos teriam roubado os globos oculares de olívio. Um ano depois, um inquérito policial concluiu que os olhos da agricultor tinham sido arrancados por predadores naturais. Outro caso semelhante envolveu a Alzira Maria de Jesus. Em junho de 1999, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, foi encontrada morta na cama, sem rosto. Autoridades disseram que a pele, o nariz, a língua, os olhos e a orelha esquerda tinham sido retirados com precisão cirúrgica. Os dois médicos-legistas do Instituto Médico Legal, que assinaram o laudo, afirmaram que Alzira faleceu devido a uma pneumonia bilateral e a um choque séptico. Sua face, segundo eles, teria sido desfigurada por roedores. Em ambos os casos, explicações racionais foram encontradas. Portanto, seres de outro planeta nada tinham a ver com essas fatalidades. Claudeir Corvo, um dos principais pesquisadores brasileiros do fenômeno UFO, não havia se convencido das alegações de Encarnacion. Junto a isso, após tomar conhecimento de alguns fatos, e dos casos de Olive Correa e Alzira Maria de Jesus, resolveu ele mesmo fazer a sua investigação do caso da Represa de Guarapiranga. Esta seria publicada na revista UFO nº 80, de abril de 2002. O primeiro indício que havia equívocos na história de Encarnacion, foi quando o jornalista Saulo Gomes, que também investigou o caso, em outubro de 1997 no programa do Ratinho, anunciou que o caso na verdade não teria ocorrido na Represa de Guarapiranga, mas sim na Represa Billings. O povo, durante sua investigação, descobriu que a vítima chamava-se Joaquim Sebastião Gonçalves. Joaquim sofria do mal de chagas e de epilepsia, e tomava regularmente um anticonvulsivante e sedativo gardenal. Infelizmente, a vítima bebia muito, e quando morreu, tinha 53 anos. Ele não morava próximo do local onde foi encontrado, mas sempre ia lá pescar. Joaquim ficou desaparecido por três dias. Ele chegou em um dos braços da Represa Billings, no jardim Recanto do Sol, no bairro Bororó, em São Paulo, quando tirou a roupa, ficando só de cueca, e a colocou em uma maleta, que escondeu no meio da mata. A provável mistura do gardenal com álcool deve ter provocado um desmai em Joaquim no meio da mata. Sem ninguém para socorrê-lo, o corpo ficou à mercê dos ratos e urugus por cerca de 24 horas. Como não tinha qualquer reação, acabou sendo atacado vivo e devorado parcialmente pelos animais predadores. Durante o dia, um garoto que estava caminhando na mata caçando passarinhos com estilingue, encontrou o corpo coberto de urubus e foi avisar os moradores das proximidades. Após a polícia ser avisada, agentes da 25ª Delegacia de Polícia de Santo Amaro compareceram ao local, requisitando em seguida a presença do corpo de bombeiros. Sob o comando do bombeiro sargento Milton de Souza Guedes, os sargentos Elifas Moraes Alves e Urbam chegaram ao local. Como havia vários curiosos, Antônio Gomes Filho, que mora nas proximidades e aluga barcos para pescadores, emprestou um barco para aquelas pessoas. Com uma lona e dois caibros, os bombeiros levaram o corpo de Joaquim para a margem oposta, onde a polícia fotografou. Ana Joaquim Bevilacqua Rosa e seu irmão Alcides Bevilacqua Joaquim também acompanharam tudo de perto. Esses acontecimentos foram registrados pelo delegado Oswaldo Borges Profeta. Pedido da 25ª Delegacia de Polícia, o Instituto de Criminalística foi acionado. O Dr. Edson de Carvalho Viegas, delegado de polícia titular do Instituto de Criminalística, designou o perito criminal, Dr. Arlindo de Camargo, para investigar o caso. Ele esteve no local e emitiu um laudo onde apenas descreve o local e superficialmente os ferimentos de Joaquim, mencionando que a causa morte seria informada pelo Instituto Médico Legal Paulista. Também foram anexadas ao documento as fotos do corpo da vítima. O laudo do Exame de Corpo de Delito, Exame Necroscópico, assinado pelos médicos legistas Jorge Pereira de Oliveira e Claudio Roberto Isabel, atesta que a causa morte foi hemorragia aguda e múltiplos traumatismos, além do estímulo vagal, o causador de um desmaio. O Exame Químico-Toxicológico atestou a análise de 20 ml de sangue, e como resultado não foram encontrados vestígios de produtos tóxicos. O Dr. Edson de Carvalho Viegas designou o perito criminal Eduardo Roberto Alcântara Del Campo, que juntamente com o Sargento Guedes do Corpo de Bombeiros, fez um levantamento detalhado do local onde a vítima foi encontrada. Em seu laudo, Del Campo é tá chatinho quando narra o depoimento do Sargento Guedes, disse que ao chegar para resgatar o corpo, este estava desnudo apenas trajando cuecas de malha, e que sobre o corpo havia cerca de 20 urubus, aves reconhecidamente necrófagas. Aqui é muito importante ressaltar que os urubus estavam sobre o corpo, ou seja, em contato físico. As aves espetam as unhas na carne do corpo e vão comendo as partes moles. Del Campo requisitou o corpo de um cachorro à prefeitura e o levou para o local. Durante 3 dias acompanhou o que estava acontecendo. Os urubus e os raros o atacaram. Em apenas 2 dias, não havia mais nada, até os ossos desapareceram. Uma das fotos do corpo desse cachorro foi anexada ao processo. O Dr. Del Campo também afirmou ter observado um grande número de animais e insetos necrófagos do local, principalmente pequenos roedores urubus, que atacam primeiramente as partes moles e pregas naturais, pela facilidade de ataque ou aquelas onde o odor é mais intenso, pela atração que exercem nesses animais, como pálpebras, olhos, orelhas, nariz, lábio, bolso escrotal, ânus, cicatriz umbilical, pregas interdigitais e axilas. Antônio Gomes Filho, de 83 anos, morador do local a mais de 15, lembra detalhadamente o do dia em que encontraram o corpo. Ele afirma ter visto os urubus e carcarais comendo cadáver. Fatos semelhantes seriam bastante comuns na região. Ana Joaquim Bivilá com a Rosa, de 53 anos, moradora do local a mais de 20, também acompanhou tudo de perto. Ela contou ainda que há menos de um ano viu um cachorro com problemas em uma das patas, do outro lado da represa, que estava sendo atacado vivo pelos urubus. Em outra ocasião, aos 6 meses, um cavalo morreu às margens da represa. Curiosa, ela se aproximou para observar e ficou assustada ao ver a barriga do cavalo se mexendo. Logo depois, começaram a sair vários urubus de dentro dela. Nunca vi nada igual, ela disse. Seu irmão, Alcides Bivilá com a Joaquim, de 55 anos, acompanhou tudo de longe... e afirmou nunca ter visto nada estranho na região, nem chupacabras, nem de escovador. O Dr. Eduardo Roberto Alcântara Del Campo, que na época era o perito criminal do Instituto de Criminalística... do Departamento Estadual de Polícia, na época da investigação de Corvo, era promotor de justiça na infância e juventude. Ele recebeu gentilmente o pesquisador e ficou surpreso e indignado ao tomar conhecimento... que o caso da Biggins foi divulgado como ataque de tripulantes de discos voadores. Ele afirmou que quando foi designado para expirar um laudo complementar, fez várias diligências ao local. Conversou com testemunhas e verificou que realmente a região é repleta de urubus e ratos. O próprio Corvo pôde constatar isso nas três vezes que esteve lá. O Dr. Del Campo mostrou ainda vários álbuns com fotos de diversos casos semelhantes. Segundo ele, Joaquim Sebastião Gonçalves pode ter desmaiado por estar na região da fulminação de um raio... que talvez o tenha atingido parcialmente, o que explicaria as partes escuras no seu rosto. Segundo ele, as informações dos bombeiros que retiraram o corpo do local e dos moradores... bem como a simulação de um cachorro morto, não deixaram dúvidas que Joaquim foi atacado por ratos urubus. Ele também concedeu entrevista à pesquisadora em carne a soma... que, de acordo com o perito, nada divulgou sobre seu laudo e as respectivas conclusões. O Sargento Guedes confirmou que quando chegou ao local... havia uma grande quantidade de urubus comendo o corpo da vítima. disse ainda que narrou com detalhes a Del Campo o que viu... a vítima havia perdido muito sangue pelos diversos buracos existentes em todo o seu corpo. O bombeiro Sargento Elifas também confirmou que os urubus estavam atacando o cadáver. Ele ainda ficou muito surpreso com a hipótese extraterrestre. Segundo ele, naquela época era bastante comum a desova de cadáveres... à beira das represas Biringues e Guarapiranga, o que era rotina para alguns justiceiros. Entre 1970 e 1998 foram mais de mil cadáveres nessas condições... só na Grande São Paulo, sendo uma boa parte à beira das represas citadas. Quando o jornal Notícias Populares divulgou o caso, em abril de 1997, os chefes do Instituto Médico Legal se recusavam a falar sobre o assunto. Então o jornalista responsável pela matéria foi até a Unicamp, à Universidade de Campinas, e mostrou as fotos ao Dr. Fortunato Badam Palhares. Para ele, o cadáver foi vítima de ataques de animais predadores, como roedores, formigas, ciris, caranguejos e urubus. Todas as lesões ou ferimentos encontrados na superfície corporal... são compatíveis com lesões produzidas por pequenos roedores, escreveu Palhares. Segundo ele, até os sinais das reações vitais no corpo... a vítima estava viva quando foi mutilada, podem ser explicados. Ele pode ter tido um infarto e caído em agonia por horas, sem se mexer. Os bichos começariam a atacá-lo ainda vivo. A conclusão de Delcanto é que realmente Joaquim foi vítima de ataques de predadores. Os urubus estavam grudados no corpo da vítima, comendo as partes moles. As testemunhas viram isso. Antes de fechar a investigação para publicá-la na revista UFO, UFO ligou para a pesquisadora Encarnacion Zapata Garcia a fim de entrevistá-la. Ele iria expor sua pesquisa para Encarnacion. No entanto, ela disse que não iria mais falar sobre esse assunto e desligou o telefone. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e o divulgando para os seus amigos... e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.